Mais uma estatística para a violência na cidade de Riachão do Jacuípe. Na noite desta quarta-feira, dia 30, uma mulher foi agredida no meio da rua no bairro da Barra. Segundo informações, a senhora Berivone dos Santos foi agredida por ex-cunhadas, parentes, pessoas próximas a ela. Ela foi até a delegacia registrar que este está aqui, no hospital municipal, onde está recebendo atendimento aos ferimentos. Ela sofreu várias pancadas na cabeça, está com o lixado e também vários arranhões nas suas costas. Ela disse que se sente ameaçada e que tem até medo de ser morta pelas pessoas que a agrediram. Nós vamos conversar com ela agora e saber como foi que tudo aconteceu. Quem agrediu a senhora? Foi Rogéria, que trabalha na rodoviária na Barra, e mais duas irmãs. Eu fui covardemente agredida. E qual o motivo de elas terem feito essa agressão à senhora? Ela foi ex-mulher do meu irmão e está com um problemazinho entre eles dois na justiça e ela veio descontar em cima de mim. Quem acudiu a senhora nesse momento dessas agressões? Assim, a população. Estava toda assistindo, mas ninguém veio me acudir. Depois a mãe chegou pedindo para elas pararem. Não sei quem foi que tirou. Veio uma mulher estranha que eu não conheço também. Foi essa mulher que o único abraço que eu senti me pegando foi essa mulher que veio me socorrer. E depois veio uma amiga que veio e me levou lá para a casa dela. Que foi aí que eu consegui entrar em contato com a polícia e que me conduziram até a delegacia para eu abrir o B.O. Só que quando eu cheguei lá, na delegacia, ela já estava lá primeiro, dando uma de vítima. Estava tentando inverter a história. Mas ela inverteu porque eu não cheguei a falar nada, porque incluí o meu B.O. no dela. Então ficou... Eu não falei, não tive direito de falar a minha versão. Só que ela falou lá do jeito que ela quis. Mas a senhora pode falar que agora no canal Dora da Verdade. Porque foi ela que me agrediu. Jamais ela falou que eu que tinha agredido ela. Mas a população toda viu que foi ela que veio para cima de mim. Ela que me jogou no chão. Então eu que estou aqui toda, porque você mesmo já tirou a foto, você já viu. Que eu estou aqui toda destruída mesmo. Meu olho, ela veio, quase furava. Ele meteu o dedo dentro do meu olho. Quase que furava o meu olho. Estou aqui com a marca que provavelmente tinha sido uma mordida. Atrás, nas costas. Na minha perna aqui também tem outra. Que eu nem sei o que é. Eu sei que está bem inchado. Mas eu só vou ter certeza amanhã, depois que fizer o corpo de delito. A gente observa aqui no seu olho que está bastante inchado nessa região aqui. Isso foi um murro? Foi algo que ela bateu no seu olho? Ela me deu muito murro. Ela me deu aqui. Está vendo que está inchado aqui. Na cabeça bastante. Porque minha cabeça está doendo muito. Está doendo demais. Então eu recebi muita pancada na cabeça. Que bairro foi que isso aconteceu? Na Barra. Em frente. Na rua da Barra mesmo. Em frente à rodovia. É. Foi ali. E aí então, agora a senhora está com medo. Pede o âmbito. Eu também. Eu preciso de segurança. Porque, onde é que a gente vai parar com isso? Aí quer dizer, a gente vai lá na delegacia. Ah, não. Aqui a gente pode resolver nada. Tem que ser por fora. Aí quer dizer, até quando vai ser assim? A gente vai na delegacia e não tem direito a uma segurança. Não tive direito. A gente não tem direito. E quer dizer, eu que fui a vítima, não fui ouvida. Ela que foi a agressora, que foi ouvida. Então a gente tem que saber até onde isso vai parar. Ela já lhe ameaçou antes? Já lhe agrediu outras vezes? Já. Ela teve na residência da minha mãe. E já tinha ameaçado toda a família de morte. E não foi ameaça de bater, não. Foi de morte mesmo. Ela ameaçou de morte. E isso está provando lá na delegacia, porque eu já tinha abrido um B.O. contra ela.